Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estou passando aqui para tratar de um assunto com vocês, eu sei que tem muita gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas tem muita gente que vai entender também o meu posicionamento. No dia 18 de janeiro eu coloquei um vídeo aqui no canal chamando o pessoal para estar na feira, para estar na FESPA e como eu faço todos os anos, eu costumo dizer como é importante a gente estar na feira respirando aqueles ares, estar envolvido naquele ambiente, conhecer maquinário, tecnologia, para a gente se programar realmente, para a gente estar adquirindo os nossos equipamentos, fazendo bons negócios, contato com o fornecedor, contato com outras gráficas, isso é muito bom. Inclusive recebi também uma mensagem da FESPA me parabenizando pelo conteúdo que eu tenho colocado, conteúdo relevante e pela minha atitude de estar chamando pessoal para ir para a feira. Ok. Só que o cenário do país mudou, não apenas o cenário do país, mas o cenário mundial mudou, você tem acompanhado o que está acontecendo na Ásia, na Europa, essa doença já chegou no Brasil que é o coronavírus. Pessoal, o meu posicionamento hoje é que a gente deva evitar lugares aglomerados, aglomerados de pessoas com multidão, com muita gente. Tá bom? Inclusive a gente já está num evento, um evento internacional de fornecedores vindos de muitos países. Então assim, acredito eu que seja muito importante que você esteja nos eventos. Eu sou o maior incentivador que as pessoas estejam mesmo, só que acima do seu trabalho, acima dos negócios que você poderia fazer ou deixar de fazer na feira, está a sua saúde, a sua integridade física e a sua família. Você precisa zelar por isso, pela sua vida e pela sua família. Então, vale a pena você arriscar estar no evento? Eu tomei essa decisão, eu acredito que não vale a pena. Eu tenho uma família grande, eu tenho filhos, eu não quero correr risco de trazer uma doença para dentro da minha casa tendo filhos pequenos, criança com problema respiratório, com imunidade baixa. Então, jamais eu iria me perdoar de saber que, por causa de uma atitude minha, porque eu arrebanhei um pessoal, fiz um movimento para ir para um grupo, ficar sabendo que um filho de uma pessoa contraiu esse coronavírus ou até você mesmo ou alguém da minha própria casa. Então, acredito sim que essa seja a decisão mais acertada. Outras feiras virão, outras oportunidades virão de negócio, outras oportunidades da gente se conhecer pessoalmente. Eu estava muito animado para ir, para conhecer o pessoal, muita gente confirmou, pessoal. Tem mais de 200 confirmações. Pessoas mandando mensagem no direct, no WhatsApp, muita gente confirmando que ia estar na feira. Então, a você que confirmou, de repente comprou passagem aérea, fez reserva em hotel, me perdoe, mas o cenário realmente mudou. Eu também comprei passagem aérea, também estou tomando prejuízo nisso aí, comprei passagem aérea, paguei já minha hospedagem, mas é melhor perder esse dinheiro aí do que perder a minha saúde ou colocar a saúde de alguém em risco. Não sou só eu que estou tomando essa decisão, várias outras empresas estão tomando essa decisão. Não vou falar nomes aqui, mas são muitas outras empresas que já estavam com tudo certo, contrato, estande, local, eventos que já cancelaram aí a sua ida, que não estará na feira. Então, tome bem a sua decisão, se você for, que Deus abençoe você, guarde a sua vida e que não aconteça nada. Mas o meu posicionamento é realmente de não ir, não acredito que valha a pena. No meu posicionamento, na minha forma de pensar, eu acredito que é o momento de cancelar os eventos públicos com multidão. Acho que esse é o momento para a gente poder resguardar, resguardar as pessoas, os nossos irmãos, nossa família, os nossos amigos, o nosso país, para ver, esperar um pouco essa poeira baixar e então a gente segue a nossa vida normalmente. Pessoal, esse é o recado que eu queria dar, me desculpe, tá bom? Mas esse é o meu posicionamento hoje e que você possa tomar também a sua decisão aí, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida, vamos para frente. Tchau!